Olá, eu sou Geislane Lobo e eu quero falar coisas de Deus com você. Hoje eu quero refletir numa palavra que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz assim, Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz do passar vem do maligno. Você conhece pessoas que têm dificuldade de falar não? Aquela pessoa que está o tempo todo sendo boazinha, o tempo todo é sim, aquela pessoa que o não para ela é aversivo. Ela não fala não porque ela quer ser aprovada pelo outro, porque ela tem medo de magoar o outro, porque ela tem medo que o seu não seja interpretado de uma forma diferente. Só que o não, ele é muito importante na nossa vida. O não é muito importante na vida do seu filho. O não é muito importante no seu relacionamento. Quer ver uma coisa? Criança que ela não tem o não introduzido na sua vida, ela não cria o que chamamos de resiliência. O que é resiliência? É capacidade de superar os obstáculos, de voltar a ser o que era antes e depois de um problema. Só tem essa capacidade pessoas que têm o não introduzido na sua criação. O não, ele forma o caráter de uma criança. Se você dizer sim o tempo todo para o seu filho, dentro da sua casa o sim funciona. Mas quando o seu filho sair para a sociedade, a primeira palavra que ele pode escutar é não. E ele pode não aprender, não dar conta de lidar com esse não na vida dele e se tornar uma pessoa frustrada. Pessoas de sucesso, os grandes homens de sucesso, ganharam o não mais de uma vez em seus projetos. Mas o não lhe gerava força para continuar. Entende? A falta de não no seu relacionamento talvez seja o grande problema. Talvez o seu esposo faça a vida inteira algo que não te agrada. A vida toda você faz algo, você tem dificuldade de dizer não para o seu esposo ou para a sua esposa e aquilo está matando o seu casamento. Eu costumo falar que o ser humano, ele não nasceu para guardar nada. Nada dentro dele. De uma hora, em algum momento, isso vai explodir. Em algum momento vai dar errado. E aí esses não que você vai guardando, esses não que você vai encobrindo, chega um momento que você não dá conta e o seu relacionamento acaba para o outro, de uma hora para a outra. Entende? O não, ele tem grande poder na sua vida. O não, ele vai te gerar uma capacidade de lidar com as dificuldades. Não estou falando que o não deve ser sempre introduzido, mas o não na hora certa, ele tem grande função. Existe, você já viu que para consentir alguma coisa, basta calar? O não, para que ele seja dito, ele deve ser verbalizado. Ele deve ser falado, ele deve ser colocado para fora. O não, ele está sempre em forma de autoridade. O não sempre vai precisar ser falado. E o não deve ser mantido. O sim, ele é muito mais fácil e parece ser a palavra mais correta na nossa vida. Mas não é. Quando o pessoal lá em Israel, o povo de Israel sai do Egito com Moisés, eles caminham longos dias recebendo simplesmente o sim de Deus. Deus provia manar, Deus fazia com que as roupas crescessem junto com eles, Deus estava sempre com ele, com nuvens cobrindo do sol, Deus estava sempre com ele. E o povo não conseguia enxergar a mão poderosa, o cuidado de Deus. E o povo começou de uma certa forma a se rebelar contra Moisés. O que Deus faz, meu irmão? Deus pede para que Moisés escreva os 10 mandamentos. E se você for para lá para prestar atenção nesses 10 mandamentos, a maioria começa com a palavra não. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não, não. A maioria tem não. Por quê? Deus introduz o não naquele povo para formar o caráter. Deus introduz o não naquele povo para gerar resiliência. Deus introduz o não para gerar naquele povo conserto, regras. Entende? Talvez você tenha passado por grandes dificuldades na sua casa, na sua vida, no seu serviço, no seu dia a dia porque você é uma pessoa que não tem o não introduzido na sua verbalização. Talvez você tenha sido uma pessoa que a vida inteira não sabe falar, não. Só que o esse não que você nega para o outro é o não que você dá para si mesmo. Entende? Talvez o seu sim para o outro seja positivo, mas para você seja negativo. talvez a pessoa que está ouvindo esse não que você não consegue falar para o outro seja você mesmo. Não estou te falando para você ser uma pessoa ruim, uma pessoa negativa. Eu estou te falando para você ser uma pessoa sábia. A Bíblia fala seja prudente, manso como pomba e prudente como serpente. Ele fala, Jesus fala, a Bíblia fala de uma pessoa que sabe agir na hora certa. O sim sim e o não não é para todas as respostas. A dúvida vai te gerar angústia. A dúvida vai te gerar medo. A dúvida vai te maltratar. Então seja positivo. Seja uma pessoa que sabe do que você quer. Quando a Bíblia fala de sim, sim, não, não, ele está falando seja uma pessoa que sabe o que quer. Amém? Que você seja essa pessoa de agora para frente. Essa pessoa que saiba analisar. Se aquele pedido naquele momento é algo que exige de você uma resposta rápida, fala para ele. Fale para ela. Olha, espere um pouco. eu vou pensar e te dou uma resposta. Isso é uma questão de se ter habilidade. Habilidade de verbalizar aquilo que você realmente está sentindo. Um super beijo. Espero ter ajudado. E até a próxima. Tchau.